Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que viemos mais uma vez aqui atualizar sobre os ex-participantes do BBB. Vamos atualizar de Power Couple. Ih, gente, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Vamos falar aí do Chip de Kirlini, que tá furiosa nas redes sociais. A galera nos bastidores não tá tão feliz assim com o Juliette, igual a gente imaginava, gente. Pois é, a gente acreditava que tava tudo bem, né? Que lá no 101 Dias, que vai sair em estreia amanhã, a gente não pode esquecer. Eu vou estar comentando aqui pra vocês o 101 Dias do Big Brother, que eles já gravaram, né? Como a gente já sabe, que ele já saiu algumas fotinhas mostrando que eles estão ali super bem. Teve brinde, estão super felizes. Já mostrou o VTzinho no Multishow. Tudo isso a gente vai comentar, tá, gente? E Power Couple, que vai começar no domingo, a gente vai comentar também. Então aproveita, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica aqui aí, você não perde mais nada do que a gente fala. Vai nas nossas redes sociais também, Renan, Adela e SME. E deixa um like. Não sai desse vídeo sem deixar um like, tá bom? Porque assim o YouTube entende que você gosta do vídeo. Eu fico super feliz de você deixar um like. E vou entender que você também gostou do vídeo. E assim o canal vai crescendo mais e mais e cada vez mais, tá bom, gente? Vamos falar de Power Couple antes da gente entrar aí na série Big Brother, que ainda tá repercutindo bastante na internet? Power Couple. A Adriana Bombom, ela foi desclassificada, como eu já sabia, porque o marido dela passou mal no hotel, onde eles ficaram confinados por alguns dias. Power Couple, que começa no domingo já, tem Daniela e Hipólito substituindo o casal. Ela diz que tá tudo bem, que vai ter todo ano tem Power Couple. Porque talvez no ano que vem, quem sabe, ela não volta. Não se sabe aí qual foi a causa, o que aconteceu com o marido dela. Mas o marido dela está bem. Diz assim que ele não gosta de ficar em lugares muito fechados. Vai saber, né, gente? Juliette, né? Juliette, antes de ir pra casa dela, de chegar com a manhinha, né? Antes dela postar aquela foto maravilhosa, aparecendo a mãe dela, que ela estava com super saudade da mãe dela. Ela aí tentou, né, fugir do isso. Foi perseguida, né, no aeroporto, cheia de paparazzis e fãs, querendo um pedacinho de Juliette, coitada. Ou seja, ela teve que ter mais de 10 seguranças pra conseguir passar um aeroporto inteiro, ali no aeroporto de São Paulo. Vou mostrar o vídeo pra vocês aí, tá bom, gente? Pois é, gente. A Juliette, ela tá melhor que Kardashian. Ela tá Kardashian brasileira, né, gente? Todo mundo quer um pedacinho de Juliette. Saiu o ranking do Instagram também, ela se encontra em terceira posição aí das pessoas mais influentes do Brasil, gente. Juliette, ela tá fenômeno mesmo. Vai ter entrevista do Juliette no Faustão, vai ter entrevista do Juliette no Fantástico. Ih, Juliette tá dando o que falar. Tiago ontem, né, participou ali da eliminação, que eles não querem que acabe o BBB, né, gente? Tiago falou assim que não quis fazer o suspense na hora de entregar ali a Juliette como campeão para o público e pra ela mesma, né? Porque ela não sabia, o público já sabia. Ele falou que todo ano ele sempre dá o terceiro lugar antes, mas esse ano, por ter essa toda motivação, essa gente compartilhando na internet, ela disse assim, ele disse que Juliette sempre esteve disparado nas votações desde o início que eles abriram aí na votação final. Ele disse que não seria justo aí com os cactos, né, ficar nessa enrolação sabendo que Juliette já era campeão desde aí do começo da metade do Big Brother Brasil. Como eu falei, já saiu as fotinhas que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem as fotinhas dos 101 Dias. Amanhã já estreia isso e a gente vai estar comentando pra ver o que eles falaram, o que eles aprontaram. Vai ser 50 minutos de programa. Não sabemos quanto tempo eles ficaram lá dentro da casa, mas assim, rolou, né? Rolou, né? Brincadeira, curtir, aproveitar os momentos, interpretar já os memes aqui fora. Bom, Juliette, depois de ser perseguida, depois de dar tantas entrevistas, nessa última coletiva que ela falou, ela falou assim que o quê? Que ela, sobre o G3, ela se perguntava, ô Juliette, o G3 como vai ficar aí? Gil, Sara, vai rolar essa Sariette? Vamos lembrar também, assim, que a fã pediu pra ela mandar um beijo, assim, mandar beijo pras fã clubes de Sariette, ela não gostou, saiu correndo. Ela saiu correndo porque ela estava com pressa mesmo, gente. Ela fez ali o papel dela de ídolo, de fenômeno, e foi tirar foto com os fãs no tempinho que rolou, tá, gente? Pra ninguém falar que deu o show de estrelismo, que ontem a gente fez aqui um vídeo, a galera nem assistiu o vídeo e já estava comentando as coisas. Bom, como a gente já falou nessa entrevista aí, o Juliette falou assim que não viu as coisas que aconteceu de fato. Ela explicou como aconteceu o G3 lá dentro, porque ela não sabia que existia esse G3, tá, gente? Ela sabia que existia as amizades e afinidades lá dentro. O G3 foi a gente que deu esse nome, tá? Ela falou assim que quando ela se aproximou do Gil, a Sara já era muito próxima do Gil, como a gente já sabe, e teve que aguentar a Sara porque o Gil estava, né, de parceria com a Sara, era o pódio dela. Não foi bem isso que ela falou, tá, gente? De aguentar foi a minha parte. Mas ela disse que conversou, tratou a Sara super normal no dia da gravação, que ainda tem muita coisa pra ver, que ela só viu, além disso, ela só viu memes e brincadeiras, não viu o que aconteceu de fato, né? As grosserias, tratamentos, como tudo isso começou a se desmanchar, e as outras pessoas. A internet aí já começou a especular por que as outras BBBs não deram, é, parabenizaram Juliette, né, por ter ganhado o tão sonhado prêmio e o Big Brother, sendo que as coisas estavam super bem lá dentro da casa, nos 101 dias. Aí as pessoas falam que eles só fizeram pose. Poucas pessoas aí parabenizaram elas publicamente, né, via Twitter ou redes sociais. Coisa, né, gente? Kerline, né? Vamos falar de Kerline? A Kerline é a dona do áudio que vazou de Karol Conká, onde ela foi massacrada, desmascarada, e a galera aí já tá falando pra fazer uma nova série no Globoplay. E aí já rolou vários trechinhos zoando, né? Que a Kerline não pode ouvir alguém falando uma conversinha séria ou falando uma coisinha ali, que ela já começa a gravar mostrando o lookzinho dela com o áudio pra vazar o áudio das pessoas. Que ela está tentando chamar a atenção pra participar da Fazenda esse ano. Pois é, ela tá fazendo de tudo, assim, ela passa coisas nos stories dela, e trabalhos e show e tudo mais pra chamar um pouco da atenção aí do dono lá da Fazenda, que eu esqueci o nome. Será que isso vai acontecer? Será que é a verdade de Kerline? Bom, lembra que saiu uns boatos aí de Sarah e Rodolfo que eles tinham ficado nos bastidores lá dentro do hotel? Eles já desmentiram isso, isso não existe, eles falaram que quem inventou isso aí é fake news. E também esse mesmo Instagram que divulgou isso falou, sim, que rolou alguns possíveis casais, que quando eles citaram o nome de Sarah e Rodolfo. Eles falaram que Lucas Penteado e Kerline aí tiveram uma fé, um casinho aí fora do Big Brother, ninguém tava sabendo. Diz que vai ativar suas poderes advocacias para poder identificar essas pessoas que estão soltando a fake news. Será que isso vai acontecer, gente? Será que é verdade? E nenhum não sabia. Fiquei sabendo depois que eu vi as histórias de Kerline, porque eu não tava entendendo. Eu, de início, achei que ela tava falando aí de Coral Conká, né? Tipo, ah, pra que vai acionar os advogados dela? Mas não era isso, não, gente. É acionar os advogados justamente porque saiu esses boatos que tava acontecendo um relacionamento de Lucas com ela. Vamos lembrar que Lucas e ela tiveram vários atritos dentro do Big Brother lá no início do programa, que foram, né, os dois, duas primeiras semanas praticamente, que a Kerline saiu antes. E o Lucas falou atrocidades para a moça, nenhuma conversa aí loucamente. E depois que o Lucas foi massacrado pelo grupão lá dentro, ele começou a ser um dos favoritos e acabou ganhando muitos seguidores. A galera até esqueceu das coisas que ele falava pra Kerline, né, gente? E a gente comentou tudo isso nos vídeos lá no começo do programa sobre a questão que o Lucas falava umas coisinhas assim fora de contexto e deixou, assim, a Kerline muito mal. Ou seja, por isso que ela tá mais brava com essa história que tá saindo sobre ela, gente. Ou seja, não espalhe fake news, gente. Comenta os fatos, comenta o que as pessoas postam, mas não vamos esperar fake news, tá? Bom, Power Cup tá começando. No Limite tá começando também. Se aparecer mais alguma coisa, a gente se volta aqui comentando. A gente vem trazer as últimas atualizações. Vamos ver o que vai aparecer desses 101 dias. Vamos ver se a Juliette vai aparecer conversando com alguma coisa nos stories. Pra ficar com a última lembrancinha dela, vou deixar os stories dela aqui, né? Lembrar que ela toca o triangulozinho dela, que é a única coisa que ela postou desde que ela saiu do programa, tá bom, gente? Aproveita, se inscreva no canal, deixa um like, vai nas nossas redes sociais também, Renan, Darlana e S&M. Se aparecer alguma coisa, se aparecer alguns stories, alguém falando, vamos esperar que os ex-BBBs abrem uma caixinha de perguntas aí e isso repercute, né, gente? Porque BBB bom é BBB aqueles que querem, né, tretar aqui fora nos stories, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ela é a menininha, tem que pensar. É porque ele é pequenininha esse tiramento. Ela é a menininha. Tem seu nome tão dente de pó. E quando ela se deu uma olhada, eu não sei logo uma paixão. Ai!